É louco, né? O pessoal falou que... O pessoal falou que dá o medo do caramba, mano. Não tem o jogo, não. Não, ainda não. Não tem. Não queria comprar, mas tá caro pra caramba. Vou esperar baixar, cara. Tá 320 ainda o jogo. É muito, cara. O pessoal falou que vale muito a pena. Você tem quatro sobreviventes e tem os predadores pra correr atrás de você. Ou o alien. E ele some, né? Ele falou que é totalmente baseado no filme mesmo. É uma coisa incrível. Eu vi que ele... Eu vi que ele some, na real, né? É, some. Aí, a partida já começou logo. Logo de cara. Jogar só mais essa também pra descansar. Toma, cara. Pô, mãe, eu tô visitando uns 10 clientes, cara. Nem fale. Nem fale. Banho eu tenho academia 10 horas. Tenho que cortar o cabelo. Uma meio-dia, uma hora. E trabalhar às quatro. Me matar na cozinha de novo. Até 11 da noite. Puxado, hein, cara. Eu quero só saber quanto eles vão pagar. Porque eles estavam pagando 420 só essa semana. Sabendo que o valor do... Do governo... Era 790. Só que o governo descontou o imposto da gente. Não sei que imposto é esse. Aí, quando chega pra dar o restante, eles não querem pagar os 70% deles. Tá trabalhando praticamente como escravo. Porra, que foda, cara. Então... Por dia ou por semana? Por quê? Esse valor aí é por semana? Por quinzena. O meu salário, que era de 1.800, caiu pra 800 reais. No mês. Pra descer corona. Estou recebendo mil reais a menos. E trabalhando o dobro do que eu trabalhava quando não tinha corona. Você recebeu 1.800 por mês? 1.800 por mês, é o meu salário. Só que eu estou recebendo... Oitocentos. No mês passado eu recebi 690. O mês todo, trabalhado. Trabalhando nove horas por dia, normal. Só me fudendo. E o pior é que o restaurante aumentou a venda, porque eles colocaram delivery agora, né? Tá mais que o dobro de venda. A gente vê o dobro de carne chegando, de equipamento chegando. Ah, foda. O canal ainda não tá dando dinheiro, então tem que dar uma segurada. Quase tem o mesmo gerador. O bosta, não falha assim, não. 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 Eu tenho que tirar a carteira agora no final do ano para pegar um carro, porque se não der certo, se continuar essa porcaria, eu vou trabalhar um pouco de Uber para tirar um dinheirinho, porque não dá não. Ah, é a bruxa. A bruxa é a curandeira, não sei lá qual o nome dessa dela. Não, mas ela passou por mim. Eu fiz um gerador agora. Estou purificando um top. Ela está purificada. Putz, ela está em cima de mim. Eu purifiquei o top. Ela veio bem para cima. Estou fazendo outro gerador. Não, ela está para cá de novo. Morreu duas pessoas. Ela está bem para cá. Corre! Pegou você? Corre! Deu em cima da casa, está quase pronto. Ela rola em cima para detonar o gerador. Ela está subindo, indo lá na casa. Não, dá a volta para trás da casa. Como é que eu já estou aí? Ela está louca. Ela colocou um tipo de clone dela perto de você para quem pegar você aí, para quem tirar você do gancho e se lascar. Eu fechei a porta e ela ainda me acertou. Pegou você? Está lá ou está chão? Vai ver, vai ver. Eu tenho um gancho aqui. Qual o gancho que não está dando para ver você? Chegou agora. Eu não sei porque não vão se ver ninguém. Ela me achou. Ela me achou. Deu! Deu! Caramba! Que mal. É a verdade. Que mal. Que mal. Que manteiga. Aproveito para escapar. Pelo menos umas vasilhas. Eu não lutar pela vida aqui, mas não dá, deixar matar já era. Tá estressado hoje. Vai tentar jogar mais uma? Não, porque essa foi rapidão. Eu nem sei quantos vídeos, deve ter dado uns 5 vídeos aí, tá bom já para a semana. Estou no nível 16, não passei. Não passou ainda? Não, eu estava no nível 16, agora estou com 2 diamantes e 2 em branco. Será que precisa de mais alguma coisa aí? Estou achando que talvez tenha ganhado uma 5ª. Podia ser, pode ser também. E aí, como ele não ganhou, faltou 2. Eu vi. O cara se reparou lá. A minha mãe foi residir aqui em casa antes de visitar. Eu vi que não está do cantor sem pirâmide. É porque esse é um outro BO também dele. Hã? É, ele tem duas filhas e é casado. Esse é um BO que ele se assumiu bissexual aí, parece. Ah, entendi. Eu vi que está rolando uma conversa. Mas eu não tenho maneiras de fazer, né cara? Você não viu até o Gugu? Até o Gugu que ninguém imaginava é também? Não, o Gugu já sabia que ele era. Ah, mas eu soube esconder muito bem. Ah, mas eu soube esconder muito bem. O Gugu soube esconder muito bem. Cara, eu tinha um amigo meu que quando o Mamona dos Assassinos morreu, a banda deles que tentou substituir, né? Aham. Eles foram visitar vários caras na SPT, na Globo e tal. E cara, muito gente lá é homossexual, cara. Sim, é igual o pessoal. É igual o pessoal, o pessoal do Fé de Mercos inteirinho. Do Cunha era homossexual também. Ah, é aquela mulher gato. Ela é pelona também. Alguém quebrou um totem aí. Ah, ela me viu. Eu tava na metade do gerador. Consegui, ela acertou o machado na parede. Ao invés de me acertar. Faz essa voz chata dela. Aham. Impressão, pressão. A pol500. Conta ele. É aouve a mulher. Ela está acertando. Estou acertando a voz dela. Sem parar. Segui, alguém está acertando a colher. Eu estou acertando a colher. Não é ela. Estou acertando a voz dela. Caralho, tá tenso... Tá muito tensa a voz dela... Também não consigo saber, ela tá subindo pra qualquer lugar... Ela pegou alguém aí... Foi do meu também... Pior que ela não tá querendo matar os personagens, ela só tá brincando só com a gente... Ela deixou o cara fugir dos braços dela... Tô vendo... Mais quatro, mais quatro geradores... Tô fechando esse caim aqui... Verifiquei dois totens aqui pra ajudar... E eu peguei o gerador ainda não... Tô andando bem devagar pra ela não perceber... Acha um totem aqui... Três fotos já... Olha eu aqui... Sai de perto do totem! Sai de perto do totem! Ela está do meu lado! Ela pegou o machado da casa do lado! Abriu dentro do armário e pegou! Ajudar o carinha a terminar o gerador aqui! O que? 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 Um barco do скоро O que? Ela está próximo de mim. Está quase terminando. Estava quase terminando o gerador no fundo. Ela apareceu. Eu quero ver o próximo passe de temporada desse jogo. Mano, está aqui. Corre, corre, corre. Eu acho que eles vão fazer o que? Eles correm para ver os jogos. Não, eles vão... Isso aqui é igual Fortnite ou... Sexta-feira 13. Tem temporada. Tem temporada de agora. Silent Hills. Lá para dezembro eles lançam uma nova temporada. Com novo inimigo e novo mapa. Ah, tem que sair. Novo inimigo e novo mapa. Está nova. Está lindo. Ela viu eu. Ela viu eu. Ela está consertando um gerador. Ela está consertando um gerador. Aí, olha. Só falta um pedacinho para consertar o gerador. O outro também só falta um pedacinho. Opa, encontra a saída. Está bom. Está bom. Está bom. Está bom. O outro lado está. É um grauco. O outro lado está. É. É, é. É, é, é. Vem pra cá, tô quase saindo. Abri, abri a porta. Tá pra cá já? Bora. Já era. Olha, consegui o segundo progresso já. É, tô com o terceiro. É, consegui dois mesmo. Falta mais dois pra passar. Pô, viu cara? Tô jogando muito. É, quietinho, tranquilo. Ó, o carinha que tava jogando com a gente, ele tá no nível 12. Eu não vou continuar mais não, já vou parar por aqui hoje. Não, beleza cara. Eu preciso descansar, que o pior é fazer esteira ou descansar. Não, vai lá pra lá também descansar, pelo menos umas duas horas. Falou aí. Tchau. 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 Tchau.